A CIDADE NO BRASIL Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. É bom te ver de novo, AJ. Veio para a obra do Senhor? Acho que sim. Tenho uma confissão a fazer, AJ. Eu temo o mal, não o mal dos homens, pois isso é fácil de lidar. Não, temo o mal dentro de mim mesmo. Lembra-se de meus pecados? O negócio terrível do qual falei? Está falando de diamantes, né? Sim! E que o sangue do cordeiro lave todos os meus pecados. Mas para mim purificar, devo me arrepender e fazer um ato de contrição. Há mais desses pecados aqui em Kirat. E eles devem ser rastreados. Comece encontrando uma ovelha perdida. Siga-o, que chegará a um cofre. Traga para mim o que encontrar dentro. Saquei. E ele chamou seus amigos e vizinhos e disse, Regozijem comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma isla. Eu vou te dar uma ameaça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.